Tem alguns gargalos no Iguatu, não é só o hospital regional não, tá? Falamos aqui ontem, né? Lá do centro de convenções. Ontem à noite o pessoal que mora lá na Chapadinha. Tem aí, viu, Dani? Não, tem aqui, né? É, 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 Tchê, tá aqui, né? Certo. Ah, o pessoal da Chapadinha ontem esteve reunido pra discutir a questão do lixão. Na verdade é uma discussão que eles são apenas a parte prejudicada. Eles são apenas a parte que sente logo de cara quando aquela fumaça do lixão levanta. eles são os primeiros a sentirem os impactos. Embora o impacto é na cidade inteira. Lá na Coab, ontem, você olhava assim pro lado da Chapadinha e você percebia uma nuvem de fumaça opaca, nociva cheio de tudo que se imaginar de ruim. Que tudo que que existe no Iguatú é jogado naquele lixão. Aí quando ele pega fogo ou quando alguém ateia fogo a cidade inteira sente. Mas o João Nilson, presidente lá de moradores da Chapadinha se sentiu na obrigação ontem de sentar com alguns moradores pra discutir isso e cobrar das autoridades o que se cobra todo dia há tanto tempo. Aquele lixão tem que sair dali. Não é possível que a gente tenha que ter aquele cartão postal a vida inteira. Trazendo tantos malefícios. Agora tanta gente com gripe tanta gente afônica tanta gente com catarro no peito tanta gente com vários problemas pneumológicos pneumáticos cheio de situações e ela tem que aspirar um negócio daquele não é brinquedo. O João Nilson conversou mandou um áudio pra gente dizendo o que eles viveram na noite de ontem. Acreditamos que assim como eles da Chapadinha Vila Neuma Vila Moura Cajazeiras a cidade inteira como dissemos viveu a situação. mas lá o bicho pega. Fala aí João Nilson. São só no bairro mas no município aqueles bairros que são atingidos. Hoje está acontecendo hoje a fumaça está muito forte principalmente nesse período que o pessoal está tendo muito gripe muito covid pneumonia e vocês sabem que quem mora nesses bairros próximo ao lixão eu digo pelos próprios especialistas bebe mais doentes por conta do que agravante. Isso a gente estava falando também na reunião da Associação de Moradores sobre esse ponto que é um problema de saúde pública que qualquer gestão que entra no Iguatul promete resolver a resolução e não faz nada. e tem que ser feito até porque é uma coisa que vai beneficiar muitas pessoas principalmente na área da saúde que a gente vê o interesse é muito pouco de ser resolvido todo período eleitoral tem muitas promessas sobre isso mas não de fato é feito tá a gente sabe que quem trabalha lá trabalha porque precisa ter o pão de cada dia mas também a gente tem que ver na hora que a fumação vem pessoas que é prejudicada principalmente crianças e idosos que tem a saúde mais habilitada e a gente gostaria que fosse feito alguma coisa para ser resolvido esse problema do lixão porque não é admissível as pessoas estarem sendo prejudicadas com alguma coisa dessa e ninguém fazer nada né principalmente qualquer gestão que entrar no município tem que resolver porque ficar só de promessa não é feito nada né até porque promessa que é promessa não é não é realizada né o nosso mais exigência é sobre ser resolvido de forma que possa ser também organizado com a própria associação de lá para que não prejudique ninguém e que seja resolvido para não prejudicar também a população né que todo mundo sabe que o lixão é muito prejudicial a saúde né e que é uma coisa de saúde pública né a gente tem que falar só isso porque a outra realidade da população do município já conhece aqueles que sabem aqueles que são novatos do município nunca viveu a realidade mas na hora que estiver com a fumaça possa ver que as vezes as pessoas podem dizer ah chega no centro aí você possa pensar que no centro estiver assim como é que está nas cajazeiras e na chapadinha né o lugar dele da vida ali também para o lado do fomento na hora que ela vai atingir essas partes mais prioritárias né pois é o que a gente tem que falar é sobre isso que possa ser resolvido né porque ninguém pode pagar imposto e não ter um direito que é de ter principalmente uma saúde de qualidade porque porque o lixão não é de fato não é feito de forma adequada para a gente ter uma saúde né porque na hora que vem a fumaça todo mundo sabe que aquilo ali prejudica muito a saúde das pessoas né e de fato é prejudicial também a saúde do município né porque é uma falta de vergonha um lixão na entrada do município mais notícias o João Nilson disse aí tudo aquilo que nós já sabemos ninguém vem a dizer que não sabe que o lixão é prejudicial para todo mundo porque é principalmente no quesito de saúde e está ali pertinho morando ali logo na na boca do leão né quando ele ruge chapadinho abraça logo né aí o resto vai vindo até todos os bairros da cidade passando por essa situação de ter que inalar aquela fumaça tóxica que nós sabemos que é também vai aparecer realmente alguém para resolver aquela situação quando se podia ter resolvido gastaram rios de dinheiro para fazer um aterro sanitário dentro da lagoa do Julião está lá está lá jogado quem perdeu mais uma vez foram os munícipes que viram até a próxima tchau 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 tchau